Vamos formar um grande jornal aqui para a glória de Deus, amém? Os que tem fora, pulou em comigo! Não consigo vir além do teu olhar Tudo que eu consigo é invasivar Mas que já existe dentro de você Tudo que eu consigo só adivinhar Mas se olhar eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue destruir A marca de Jesus existe em você O que você fez eu deixo de fazer Não concorre nisso, eu disse, foi eu vou ter Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O que você for sui, vou pisar e fazer Isso eu espero que tenha o amor Levante a mão e a glória Você é a espécie Que é pra vir a imagem do Senhor O jovem se o mundo ainda não voltou Já é o passado que vai ter conhecido Já é o passado que vai ter conhecido Você é o passado que o outro podia ouvir Se você resistir Se você resistir, não vai resistir Ele está aqui, vai ter conhecido Já é o passado que 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 vai ter conhecido Não, 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 já é um bastão que devem conhecer Você é um mestre, ósseo, mais tanto que o outro dia eu vi E você quer dizer, amor, é que ele está ali, ele está ali O Brasil é um amor, se o mundo tem que ser Eu quero convidar todo esse perigo do nosso depurado Desde o mesmo momento, eu quero que você não me pertença a risar do seu lado Para o lado de você também, um brinco, um brinco Eu vou volar de uma vez vez, você vai dar o seu melhor nesse momento De uma vez Um, dois, três E você é um mestre Que é pra diágnia do Senhor Mas o avocino, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai Já é um bastão de Deus que é conhecer Você é um mestre, ósseo, mais tanto que o outro dia eu vi Se você é desistir, nós não mais desistir Ele está aqui Nós temos lá, o Senhor, 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 Ele está aqui, para te levar o seu amor Ele está aqui, para te levar o seu amor